Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã. Que alegria poder iniciarmos esta manhã abençoada de segunda-feira com a oração. Peço a Deus para abençoar suas atividades desta semana, suas preocupações, os desafios. Eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente com grandes desafios para serem vencidos. E você vai vencer, porque Deus está contigo. Não desanime. Coragem. Deus não desanima seus filhos. Você é um anauim de Javé, um filho de Deus, um pobre de Deus. E aqueles que estão na cama, os idosos, que estão na cadeira de roda escutando o nosso programa, coragem. Você é tão importante para a igreja. Você que é idoso, você que é doente. Você que está recuperando dessa cirurgia tão dura, tão difícil, tão exigente. Você, de perto e de longe, ore pela igreja. Você é membro do corpo místico. Ofereça suas dores, seus sofrimentos pela santidade da nossa igreja, do nosso clero, a perseverança das vocações. É muito bom estar com você a cada manhã. E hoje à noite, a gente vai estar juntos na Eclésia Santa, a nossa catequese com o catecismo, às 21 horas. Depois a gente termina fazendo a oração da noite. Convido você a participar, a divulgar também esse trabalho de evangelização. Quando você deixa o seu like aqui no nosso canal, quando você se inscreve no canal, isso ajuda no engajamento para que o nosso programa possa chegar a mais pessoas. É um programa simples, um programa humilde, feito sem vaidade nenhuma, com toda a espontaneidade, mas feito com amor. O Santíssimo Sacramento está bem do outro lado da parede aqui. Nosso Senhor é a relíquia de São Padre Pio. E é de lá que vem a força para o nosso programa. De Nosso Senhor e da intercessão desse grande santo. O nosso programa, ele quer ser um programa sobrenatural. Para levar ao seu coração esse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E esta confiança que não há nenhum sofrimento, nenhuma provação neste mundo maior do que as nossas forças. Porque junto das nossas minguadas e pobres forças, está a Dele, a força do Senhor, que nos leva realmente à superação de tudo. Deus abençoe muito você. E muito obrigado por estar aqui conosco. Às vezes o nosso programa vai ser também gravado, veiculado de outros lugares, que não aqui do nosso estúdio. Então, quando acontecer, você não assuste. Nós estamos juntos. O livro de Foton Shinn, do Parne 295. A comparação do corpo humano aclara a idade de reparação. A comparação do corpo humano com todos os seus membros, com a igreja. A reparação. Hoje nós temos em curso no Brasil a prática da justiça reparativa, em que a vítima se encontra com seu agressor para o perdão, para a reparação. É a justiça reparativa que ajuda a sanar as dores que poderão ficar para o resto da vida atrapalhando as pessoas. E quando há essa justiça reparativa, um pai que encontra, por exemplo, os sequestradores que deram fim ao seu filho, diz para eles o que quer dizer, a oportunidade deles também dizer o que sente. E é o momento de reparação. Na igreja também nós precisamos da reparação. É um fato bem estabelecido que todos os seus membros chegam até o cérebro e ali encontram o seu comando. A ligação entre a mão direita e a esquerda não é imediata, mas sim mediata. Ou seja, estabelece por meio do sistema nervoso central. No caso de relações perfeitamente estabelecidas e harmoniosas entre os centros e os seus membros, existe uma perfeita unidade e reciprocidade entre os próprios membros, o que garante assistência mútua. Por exemplo, se o grão de pó entrar no olho, no mesmo segundo, a mão direita vai retirá-lo. Imaginemos um homem que escorrega na rua, torcendo o pé e o outro pé suportará o dobro para chegar em casa. Se alguém queimar o rosto, os médicos farão um enxerto de pele, usando outra parte do corpo e aplicá-la-ão na região. Se um sujeito sofre de anemia, os médicos farão uma transfusão de sangue de uma outra pessoa, para que aquele indivíduo fraco se cure da condição anêmica. Esta fina comunhão e contiguidade brotam de relações que se sustentam de modo perfeito através da cabeça. A cabeça organiza essa realidade. O corpo místico, então, nele, todos os membros que são um pela obediência à mesma cabeça, podem servir uns aos outros. Se o membro escorregar, o outro só corre para ajudá-lo a levantar-se. Se é possível enxertar pele, também não é possível enxertar oração. Se o médico coloca a pele, no lugar da pele queimada de um corpo no outro. E a oração? Nós não podemos enxertar a oração no outro. Se é possível transfundir sangue, não é também possível transfundir sacrifício? Sacrificar pelo outro? Este processo de expiação e sacrifício de nós mesmos, por outros membros do corpo místico de Cristo, é o que é conhecido como reparação. Tal é o significado das palavras de São Paulo. Levai as cargas uns dos outros, assim também vós cumprireis a lei de Cristo. Não é bonito isso? Não é engradecedor esse ensino? Maravilhoso! Então, a gente precisa crescer nesse ágape, o amor. A igreja, o corpo místico de Cristo, ele é feito de reparação e de amor. Às vezes é mais fácil, todos nós pecamos nisso, de meter a língua no outro, que está no pecado, que está na miséria, mas a gente precisa ajudar. Não é fácil para a igreja, por exemplo, demitir um padre do estado clerical. Não é fácil fazer uma exclaustração de uma religiosa ou de um religioso com votos. Não é fácil você ter que tirar um ministro da distribuição da comunhão, do ofício, por causa de uma desgraça que ele fez. Mas tudo o que nós fizermos deve ser reparativo, reparador. Até mesmo quando a igreja proclama que uma pessoa entrou em excomunhão, que não pode mais agora comungar na igreja, se é um sacerdote não pode mais celebrar a missa, não pode fazer mais nada. Isso é no sentido medicinal, para que aquela pessoa reflita e, quem sabe, possa fazer o caminho de volta, deixando a pertinência, deixando o orgulho, voltar a Deus para ser novamente inserido na comunhão. O certo é que nós ainda precisamos aprender muito a prática vivencial da nossa fé em relação aos outros, em relação aos que sofrem. Pense nisso, na sua família tem muitos que se afastaram, na sua comunidade também tem. Vamos rezar por essas pessoas e, se possível, dê uma palavrinha e diz, volta, o seu lugar está lá. Perdoa, perdoa o padre, perdoa o bispo, perdoa a religiosa, o catequista, quem quer que seja, perdoa e volta, porque nós precisamos do corpo de Cristo com muita gente. E você que está afastado, volte à igreja, volte ao corpo misto de Cristo, o seu lugar está lá na sua igreja de onde você saiu. Pensemos nisso e façamos o que é possível para ajudar aqueles que precisam de reparação. Caríssimos irmãos, nós vamos compartilhar nesta segunda-feira, dia de orarmos pelas almas, um trechinho do Evangelho de Mateus 10, 34, 11, até o versículo 1 do capítulo 11, que é da missa de hoje. No final, quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. nós precisamos ser abertos a esse distribuir, não só as coisas materiais, mas distribuir também intercessão, distribuir oração, rezar, ir ao cemitério, hoje rezar pelas almas, lá no cruzeiro do cemitério, é uma caridade. Você está levantando almas da penitência para o céu, ir à casa de uma pessoa que afastou da igreja, que está magoada, está triste, você ir lá escutar o xingamento, falar, falar, deixar de desabafar, é uma caridade reparativa, pois quem afastou da igreja precisa também que nós a busquemos e não a deixemos ao Deus dará. Não. Nós precisamos preocupar com os irmãos. E você que tem aquela mania de sempre dentro da sua comunidade ser aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não deixa ninguém fazer o que você faz, você que acha que ninguém é capaz de substituir, não pensa assim não. Seja sempre uma pessoa livre, não se apegue às coisas. O padre também não pode apegar à paróquia nem ao bispo à diocese. A gente nunca pode ser apegado. Nem o esposo apegado à esposa, a esposa apegado ao marido. Nós temos que ter amor. O amor não é apego. Apego é doença. Apego traz neurose. Apego traz o desastre espiritual, traz a sídia, traz tudo que é mal ao nosso coração. Bom católico ama. Ama em todo o tempo. E é o amor, a oração que o fundamenta, a comunhão, a unidade com Deus, fazendo a vontade de Deus, que vai te ajudar a ser uma pessoa reparadora. Isso também dentro das famílias, tem muito isso. Há necessidade de reparar os erros, as ignorâncias, reparar às vezes que você foi uma pessoa bruta, estranha. Vamos pensar nisso. Que Deus nos ajude ricamente a viver essa graça. Amém. Vamos pedir nessa pequena e breve oração que o Senhor abra o nosso coração ao entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos tão fracos e precisamos da Tua bênção e da Tua graça para que a nossa fé seja fortalecida e a nossa oração possa ecoar como um rio de águas vivas. Abençoa, Senhor, o ouvinte que nos acompanha neste momento concedendo-lhe paz, bênção, prosperidade e libertando o coração de toda a indiferença, de toda a maldade, de todo o sofrimento em relação ao pobre. Deus, guarde o Seu coração no Seu eterno amor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, seja abençoada a Sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Reginaldo vai deixar aqui no like, aqui embaixo do nosso programa, o endereço do nosso canal no WhatsApp. Em breve, nós não vamos mais publicar o programa nos grupos de WhatsApp, mas você pode entrar no canal, que fica até mais fácil para você compartilhar. Eu já estou lá, já estou compartilhando por lá no canal, fica fácil, tem uma setinha embaixo, fácil para você encaminhar o programa. Procure, entra aqui no link aqui embaixo e já acrescente a sua entrada no nosso canal e pode ir saindo dos outros grupos e daqueles grupos que a gente está neles, você não precisa mais buscar ali em breve o programa, você vai diretamente no canal ou então aqui no YouTube. Eu conto com a generosidade de vocês de nos ajudar a facilitar os nossos trabalhos. Fica com Deus, boa semana. Fica com Deus,